O crime aconteceu nesse bar que fica na Avenida Universitária, aqui na cidade de Anápolis. As câmeras de segurança flagraram toda a ação. Era por volta de um e meia da madrugada. Vinícius Maicon Bueno da Silva, de 24 anos, conversava aqui com uma mulher, quando dois homens se aproximaram. Um deles sacou de uma arma e atirou contra a cabeça do jovem, que caiu no chão. Depois, a dupla ainda atirou mais 20 vezes contra ele. Infelizmente, nada pôde ser feito e Vinícius morreu aqui mesmo. A polícia veio até o local, mas só fez a perícia. Nenhum socorro pôde ser prestado ao jovem. Vinícius, que também é conhecido como Sombra, tem várias passagens pela polícia, entre elas furto, receptação, sequestro e cárcere privado. Ele estava preso até seis meses atrás. Voltamos ao estúdio.